Olá minha gente, estamos de volta com o nosso Direitos na Rede, aqui pela rede oficial do PT e pelas redes sociais, fanpage, twitter, instagram e portanto todas as demais redes sociais que tem veiculado o nosso Direitos na Rede, que vai aqui pelo canal oficial do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. O Direitos na Rede, como você sabe, é um programa comprometido com a discussão de questões fundamentais para a vida das pessoas, para a vida do trabalhador, enfim, para a vida da cidadania. E como sempre acontece, hoje também nós vamos discutir uma questão relativa a direitos básicos, desta vez da classe trabalhadora, vamos discutir reforma trabalhista, vamos discutir reforma previdenciária, vamos discutir reforma administrativa. Para tanto, estou recebendo muito honrado o Carlos Alberto Marcos, o alemão da Açojúris, que também fica conhecido, é conhecido de todos como Carlos Alemão. O Carlos Alemão é bacharel em Direito e servidor do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje está aposentado e atualmente, já há quatro anos, no seu mandato de cinco anos, é diretor-presidente da Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, a Açojúris. É com ele que nós vamos discutir essas questões que interessam não só a categoria dos servidores do Tribunal de Justiça, mas a categoria dos servidores públicos em geral e de toda a classe trabalhadora. Alemão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Direitos na Rede. Eu que agradeço, doutor Alberto, agradeço imensamente. E até, se você me permite, tecer um comentário, eu vejo que aqui nem é um programa. Se você me permite, eu vejo que isso aqui é uma prestação de serviço. Então, vocês estão de parabéns, há quase dois anos, que já prestam esse serviço para a sociedade. Então, estamos aqui para colaborar, para trazer e discutir, fazer uma discussão salutária. Desejo um bom programa para nós. Muito bem, obrigado, alemão. Alemão, eu vou te chamar de alemão? Carlos Alemão. Tem toda a liberdade. Como você é, de fato, conhecido, eu já o conheço há décadas, e sempre assim, o Carlos ou alemão? E agora o Carlos Alemão. Alemão, o Brasil, como todos sabemos, sofreu nos últimos anos uma reforma trabalhista, também acoplada a uma reforma previdenciária, como nunca antes tinha acontecido. Desde a CLT, em 1942, portanto, do tempo do Getúlio Vargas, em que o Brasil modernizou as suas relações trabalhistas e, portanto, deu um passo à frente no disciplinar juridicamente as relações capitalistas do trabalho, desde aquela época, nunca tinha havido um retrocesso tão grande em tema de direitos trabalhistas. Alguns analistas chegam a dizer que esta reforma que foi do Temer, essas reformas trabalhistas e previdenciárias, já no governo Temer, portanto, depois do golpe contra Dilma Rousseff, alguns especialistas, advogados, inclusive, chegam a dizer que foi uma reforma que destroçou a CLT. Se a CLT é um marco legal importante na vida do trabalhador brasileiro, se ela representa uma modernização nas relações capital-trabalho, se ela, a CLT, foi um avanço em termos de consolidação do nosso modo de produção capitalista, da sociedade burguesa no Brasil, agora a CLT foi colocada em xeque, porque essa reforma, ela retrocedeu muito em termos de garantia, de segurança das relações trabalhistas para o trabalhador. Não bastasse o recuo dos direitos trabalhistas, esse retrocesso, houve também um recuo com relação ao movimento sindical. Quer dizer, os sindicatos perderam poder de fogo, poder de negociação, perderam receitas, e, portanto, além de tirar direitos do trabalhador, essas reformas tiraram também os mecanismos de luta da classe trabalhadora, uma coisa muito perversa. Eu queria te perguntar, hoje já se fala na revogação, mas antes de conversar sobre a revogação, Carlos, eu queria te perguntar, assim, de um modo mais genérico, como é que você viu essa reforma que retirou direitos, flexibilizou direitos, precarizou o trabalho, precarizou a previdência e ainda tirou o poder de fogo de negociação do trabalhador? Na sua visão, eu já disse, afirmam que é um retrocesso, que isso destroça a CLT, tem toda essa opinião, mas eu queria ver a sua opinião. Então, Roberto, até por força da nossa formação jurídica, e hoje um trabalho sindical que já vem desenvolvendo há quase 20 anos, nós temos por pautar o nosso trabalho e o nosso raciocínio em duas formas. Primeiro, quanto à legalidade, quanto ao objetivo de uma norma. Então, nós temos aqui uma lei, na época do Temer, que ela foi, o objetivo dele, quando ele apresentou ao legislador, para análise do legislador, ele tinha três objetivos. Ele tinha o objetivo de organizar as contas públicas sobre a ótica dele, governo dele, que essa reforma organizaria as contas públicas, que estaria dando uma estrutura à economia do país. E, com isso, geraria novos empregos. Então, você vê, nós tínhamos um tripé que sustentou a discussão e que levou à aprovação dessa falada reforma trabalhista. Leomão, só um parêntese. O tripé que você fala é equilíbrio das contas, aquecimento da economia e geração de emprego. Sim. Esse era o objetivo do Temer, da reforma. Era o objetivo. Então, hoje, quando as pessoas nos perguntam o que nós entendemos, qual é a nossa posição, eu me sinto muito à vontade de dizer que não alcançou nenhum dos três objetivos. Não resolveu, não organizou as contas públicas, não houve aí um avanço na economia, muito pelo contrário. E, o pior, não gerou emprego. Porque, se nós formos observar, nós tínhamos aí, em números, falando assim, de forma genérica, em 2010, 2011, nós tínhamos 6,7 milhões de desempregados. Quando aprovou, ou melhor, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, em novembro de 2019, nós já tínhamos 12,5 milhões de desempregados. O dobro. O dobro. E, hoje, passados três anos, nós temos hoje praticamente 13,5 milhões de desempregados. Então, eu devolvo a pergunta para você, se nós podemos considerar que atingiu o objetivo, uma lei que modifica, modificou 100 itens, 100 itens, praticamente 100 direitos de trabalhadores foram modificados. E, pelo número de desemprego, não foi para melhor. Não foi para melhor. Quer dizer, na medida que ele retira a força dos sindicatos e poder da negociação coletiva em favor daquela específica, daquele trabalhador, porque ela passou a ter apenas a questão coletiva, a convenção coletiva, o papel do sindicato, só que o sindicato foi afastado da discussão individual daquele trabalhador. Quer dizer, e nós temos hoje um levantamento muito interessante, que, no ano de 2021, o Diese calculou que 50%, olha só, 50% dos acordos feitos de forma individual, patrão e empregado, o acordo ficou, 50% dos casos, ficou abaixo da inflação. Quer dizer, olha o prejuízo falar que um trabalhador está recebendo os seus direitos abaixo, com moeda, que abaixo da inflação. Que está sendo corroído o salário, então. Que está sendo corroído. Então, não tem muito o que ser discutido. Aliás, o que nós temos que discutir é abrir com a sociedade, e é o que nós estamos vendo recentemente, é a possibilidade de nós estarmos discutindo, agora eu vou falar, até me antecipo, peço licença, que nós temos, mediante essa frustração desse tripé, que era o único objetivo da norma, da lei, frustrado, o que nós temos que fazer, se não está dando certo? Rever. Rever. Agora, o Alemão, antes de entrar nessa questão da revisão, da revogação, da reforma da reforma, eu queria te perguntar o seguinte, você apontou que a reforma oficialmente tinha três objetivos, equilibrar contas, aquecer a economia, ou seja, atrair investimento até externo, e gerar emprego. Esses eram os objetivos apresentados. Nenhum deles foi atingido, e já se sabia que não seriam atingidos. Já se sabia que essa era uma história para inglês ver. Muita gente com visão crítica, sobretudo os economistas do campo progressista, disseram, não é assim que aquece a economia, não é assim que gera emprego, não é assim que atrai investimento. Mas esses eram objetivos apresentados, era a vitrina da reforma. Você acha que tinha objetivos por trás desses alegados? Nós temos que pensar que tinha objetivos. Tinha. Sempre tem. Sempre tem. Principalmente quando existe alguém dizendo, olha, não faça isso que não vai dar certo. E você faz, é porque você está tendo algum interesse por trás disso. É o que aconteceu. Então, são pessoas que já sabiam que ia acontecer. Nós tivemos, estamos tendo, tivemos o exemplo. Eles foram lá buscar o projeto da Espanha. Está aqui, vamos lá. O que já não estava dando certo. Cansou especialistas coerentes, porque tem alguns especialistas que vêm. Não, vai atrair investidores. Cadê os investidores, Alberto? Fugiram. Pelo contrário. Não só não atraiu, como foi embora. E agora essa mesma corrente vem e tenta passar para a sociedade. Olha que interessante. É, mas se minimamente for mexer de novo, nós não estaríamos perdendo investimento, investidores. Mas cadê os investidores? Não tem nenhum. Quer dizer, então nós temos que, ao meu ver, nós temos que tentar fazer alguma coisa para atrair investidores aqui para o nosso país. Não tem outra alternativa. Então, eu tenho certeza absoluta que quando uma pessoa... Veja bem, nós não estamos falando de leigo, né? Longe disso. Falar que o ministro da Economia é leigo, é de planejamento, nós estaríamos sendo irônico, né? Então, existiu sim a má intenção. Existiu, assim, algum interesse privado, particular, tendencioso. Não tem como não analisar desta forma, na medida que você já sabe do resultado. Eu penso que é até crime, né? Fazer o que estão fazendo com o país, com o trabalhador. Sei. O alemão, uma das coisas que costumo dizer é o seguinte, é que essa reforma é fruto de uma convicção ideológica que é a pauta neoliberal. E que esse arrocho no direito dos trabalhadores, no salário dos trabalhadores, seria parte de uma tentativa de diminuir o tal custo Brasil, o tal custo da produção, para maximizar os lucros da classe patronal. Quer dizer, se a classe trabalhadora está perdendo, como você disse, está ganhando abaixo da inflação, portanto, o salário está corroído. Então, você não está maximizando o salário, nem renda do trabalhador. Você está maximizando o lucro, o quê? Da classe patronal. Com esse discurso todo. Você acha, nesse contexto, que nós podemos concluir que essa reforma foi embalada por convicções ideológicas, o neoliberalismo propõe essa retração de direitos, o enxugamento do Estado e tal, e além da convicção ideológica, que a convicção ideológica você até entende, a pessoa pode acreditar num conjunto de ideias, numa ideologia, mas tinha também por trás o objetivo perverso de penalizar o trabalhador e encolher a renda e o salário do trabalhador para maximizar o lucro do empresário. Dá para raciocinar assim, ou o meu raciocínio está muito simplista, Alemão? Não. Está muito claro. Está muito claro. Principalmente, se nós observarmos, como ela é pautada, como essa reforma foi pautada na Espanha, na reforma da Espanha, nós não podemos perder de vista que o que está acontecendo conosco hoje já aconteceu há quatro, cinco anos atrás, começou a acontecer na Espanha. Na Espanha. Na Espanha. Então, isso é muito claro. Isso é muito claro, né? Então, o que aconteceu na Espanha? O trabalhador, veja bem, como é que nós podemos crer que um trabalho intermitente, que a falta de estabilidade, um trabalho temporário, vai ser interessante para um trabalhador? 25%, saiu pesquisa, 25% dos contratos de trabalho na Espanha. Aqui eles não soltam, lógico. Nós que vamos ter que soltar essa pesquisa. Eles não soltam. É maquiado. Mas, na Espanha, 25% do trabalhador tem o trabalho temporário. que instabilidade que tem o chefe de uma família em, a qualquer momento, ele poder ser demitido. Nós estamos falando de 25% do trabalhador. Um quarto. Um quarto da população dos trabalhadores não tem contrato de trabalho contínuo, ininterrupto. É um absurdo. É um absurdo. E, portanto, além de não ter a segurança jurídica, tem também o achatamento da renda. Sim. E como é que eles podem querer? Se o trabalhador está ganhando menos, como ele pode acreditar que a economia vai bem? Quem é que vai gerar a economia? De que forma, o Março Alves? Se não tem dinheiro circulando. O Alemão, antes da gente... Olha, eu não sou especialista. Eu gosto, peço até desculpa para quem, se é algum economista, algum especialista, eu sou um lutador, eu sou um trabalhador. Então, eu estou aqui a tecer sobre a minha ótica. Experiência. Sobre a experiência de vida. De vida. Na medida que eu não tenho renda, meu trabalho é achatado, por óbvio, a economia vai ser ruim do país. Porque eu deixo de gastar. Não tenho dinheiro para gastar, não tenho dinheiro para investir. eu não tenho dinheiro para trocar o meu carro, não tenho dinheiro para trocar o meu apartamento, eu não tenho dinheiro para nada. Então, é o óbvio. Então, eu fico até preocupado. Essas pessoas que se dizem, que entendem, partir para esse campo. Achar que tirar dinheiro do trabalhador vai gerar uma economia sustentável, uma economia forte. eu não sou economista, mas de uma versão que nem você disse, uma versão simplista, né? Mas essa versão sua, o alemão, você pode qualificar como você quiser. Que ela é simplista, que ela não é de um economista, que ela é de um homem que tem a vivência, a experiência, portanto é uma versão empírica e tal. Você pode qualificar como você quiser, mas ela deu certo. Essa outra versão. Porque nos governos do presidente Lula, uma das chaves da economia, das grandes sacadas do Lula, foi o quê? Foi valorizar o salário do trabalhador, atrelar o salário mínimo ao reajuste da inflação e ao crescimento do PIB, abrir os créditos populares para botar dinheiro na mão do trabalhador, porque ele sabia que o trabalhador, com aquele dinheiro, ele vai comprar no mercado, ele vai comprar no açougue, ele vai comprar por gasolina no seu carro, se der ele vai fazer uma viagem, se der ele vai comprar um brinquedo para o filho no Natal, se der ainda, ele, trabalhador, vai trocar o seu carrinho e, portanto, vai gastar. Mas se você puser dinheiro na mão do rico, ele vai especular na roleta financeira. Então, quem é que faz a economia crescer? Quem é que aquece a economia? O trabalhador. Não tem outro. Então, a grande sacada do Lula foi perceber isso e esse poder de compra do trabalhador, ele gera o quê? Mais produção, ele gera imposto, arrecadação e, portanto, aquece a economia. O Lula, quando perguntaram isso para ele, ele falou, ó velho, governar é fazer o óbvio. Portanto, é mais ou menos o que a gente está dizendo, é fazer o simplista. Simples. Ou simples. E o Lula descobriu isso, só que o Lula, diferentemente dos outros, tinha o compromisso com a classe trabalhadora e, diferentemente dos outros, teve coragem de fazer isso. A fórmula deu certo. Você sabe que a economia brasileira saltou de décima segunda do mundo para a sexta em vez de ir para a quinta economia do mundo. Você sabe o que foi o salário mínimo na era Lula comparado ao salário mínimo anterior e em dólar. Quer dizer, salto de 400, 500%. E gerou emprego. O emprego, como você lembrou, no governo Dilma, estava em 4,5% o desemprego alemão. Isso é da Alemanha. Então, quer dizer, tudo isso deu absurdamente certo. Acho que é até por isso que veio o golpe. Mas, eu queria, eu estava dizendo isso, alemão, para reforçar o que você está dizendo. Pode ser simples o que você está falando. Pode ser uma coisa decorrente da sua observação empírica, da experiência, mas isso já deu certo. E nós temos que lutar para que isso volte a dar certo. Isso tem que voltar a dar certo. E o Lula não é economista. Vamos analisar. Ele nem precisa ser um economista. Mas eu acho que, por isso que eu falo, que nós temos que considerar, doutor Alberto, que isso aqui não é um programa. Aí você concorda comigo que aqui nós não estamos diante de um programa, nós estamos executando uma prestação de serviço para a população. E isso tem que ser passado para a população. Coisa que eles não têm interesse. Atual gestão, o governo que aí está, não tem interesse nenhum em ensinar a população. Não tem interesse. ao contrário, quer esconder o sucesso anterior. Sim, sim. Muito bem. Alemão, agora eu queria falar o seguinte. Bom, nós já vimos o sufoco que foram essas reformas, que foram não, o sufoco que está sendo nessa reforma trabalhista, reforma de normas previdenciárias, sindicais, etc. Agora, o negócio é tão sufocante que eu já vi o presidente Lula falar em revogação, assim como estão falando na Espanha, que você lembrou. Lá na Espanha, eles já estão sofrendo as consequências desse retrocesso trabalhista e lá já se fala em reforma. Você acha que nós temos chance de revogar essa reforma trabalhista, Alemão? Você acha que politicamente tem sustentação? Depende. Depende de quem estiver no governo. Se nós mantermos essa linha do neoliberal no governo, que é no âmbito nacional, estadual, vai continuar como está. Agora, nós temos que colocar um governo socialista, um governo que esteja disposto a discutir com a sociedade, que não tem medo de passar por nenhum desgaste, de encarar um bom debate, porque isso nós precisamos debater. E debater com a parte interessada. Qual é a parte interessada? Não é só o patrão, é a sociedade. Agora, como é que nós podemos achar que com todas essas dificuldades que a população está tendo, com esse índice altíssimo de desemprego, com esse índice altíssimo de falta de recurso da população, da classe trabalhadora, ela tem que participar e vai participar. Ela vai corresponder às discussões. Só que, para isso, nós temos que dar uma resposta nas urnas. Não tem outro jeito. Nós não temos outra alternativa. O que não está dando certo tem que ser modificado. Só que vai ser modificado por quem tenha interesse em modificar. Porque a permanecer quem aí está não vai continuar desta forma. Quer dizer, você acha que é fundamental nós termos um governo democrático, popular, comprometido com a classe trabalhadora para poder promover essa revogação do retrocesso? Você não tem a dúvida. E isso, você pensa no nível federal e estadual também? Estadual. O que está acontecendo, essa retirada de direitos de 100 itens que foram subtraídos da CLT, nós estamos conversando, olha, vê, vê, de 100 itens que envolvem direito da classe trabalhadora. Ou seja, alemão, teve 100 mudanças na CLT. Mudança? Mudança contra o trabalhador. Mas se alguém tiver alguma mudança que favoreça o trabalhador, que me ligue, né? Depois você deixa o meu e-mail aqui ou ligue para você e você me passa. Não tem como. Foram todos ruins. Todas as mudanças. Na verdade, aquele tripé, eles usaram aquilo ao contrário. O que não foi uma justificativa, uma falcatrua para apenas retirar direitos da classe trabalhadora. Conquistadas há décadas. direitos conquistados com muito sofrimento. A classe trabalhadora para chegar aonde ela chegou sofreu demais, Antônio Alberto. E sofre até hoje. Só que hoje ela sofre sem a possibilidade de luta que ela não tem um governo que corresponde aos anseios dela. E não é minimamente, não, hein? É muito. É muito. Se você considerar que o Brasil tem 500 anos, tem mais, um pouco, e que ele só se modernizou. Começou a se modernizar com a abolição da escravatura em 88, o regime republicano em 89, depois a Revolução de 30, que aí fez uma opção pelo modo de produção capitalista, e o disciplinamento jurídico das relações do trabalho, a garantia do trabalho só foi ocorrer em 42. Se você considerar que em 500 anos, só em 1942 é que a gente conquistou alguns direitos, é porque a classe trabalhadora, como você disse, sofreu muito para chegar ali. E agora revoga? Nós não podemos permitir, nós temos que rever esse diálogo que nós estamos tendo hoje aqui, doutor Alberto, nós temos que conversar, e eu, na medida do possível, procuro, conversar diariamente com quem está ao nosso lado. cada trabalhador está para conscientizar. É isso que nós temos que fazer hoje, porque os direitos estão sendo retirados e não é só no âmbito nacional, não, é em âmbito estadual e não são poucos. Se você depois lá no finalzinho der uma palinha para a gente discutir apenas alguns direitos também que foram retirados da classe trabalhadora, em especial do segmento que eu pertenço, que é o setor público, a qual você também pertenceu. Vamos falar isso. É, se der tempo seria um prazer. Dá tempo, dá tempo. Mas nós temos que discutir exaustivamente com o trabalhador essa situação. Sei, porque o alemão, a classe trabalhadora precisa ter consciência de classe, consciência da posição de classe e saber identificar quem são os governos comprometidos com ela. Porque este governo que está aí e o governo golpista, ele não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. E os trabalhadores no Brasil, a grande maioria deles, não perceberam isso alemão ainda. Mas ninguém ensina o Beabá, né, Roberto? O problema é isso. Ninguém quer discutir projeto. Você já vê um projeto dessa envergadura, da reforma trabalhista, aí tudo bem, ah, o Congresso representa a sociedade. Não, não é assim. Isso aí tinha que ser minimamente. Eu defendo exaustivamente as audiências públicas. Eu não abro mão de uma discussão pública. Não podemos abrir mão dessa discussão pública. nós temos que mostrar. O trabalhador, ele está pronto, viu, Antônio Alberto? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o que falta a ele é informação. Ele está pronto. Todo ser, né, ele sabe o que está indo bem ou mal para ele. Por exemplo, se você me permite dar um exemplo, a moça que trabalha conosco lá, agora, neste governo que aí está, ano passado, ela não teve condições, não reuniu condição, olha, condição de carteira assinada, condição financeira de aprovar um crédito para adquirir uma geladeira para a filha que estava casando. O trabalhador não pode hoje comprar uma geladeira nova. Você lembra que no tempo do Lula tinha a chamada linha branca? A que ponto que nós chegamos, Roberto? A que ponto? Você lembra do financiamento da linha branca? Sim, sim. Era aí que entrava a compra de uma geladeira. Quer dizer, então, é isso que nós temos que... E ela percebe, o funcionário, percebe? Percebe, percebe que a hora que ela vem, que ela me traz a notícia, eu explico, tem que explicar, temos que explicar, não tem outro jeito. Temos que abrir essa discussão diariamente com quem está ao nosso entorno, com as pessoas que estão à nossa volta, com a população. a população, ela já percebeu, a população já percebeu que não houve melhora, que não houve melhora. Você sabe que, eu vou contar uma coisinha aqui, pitoresca. No fim de semana eu fui comprar um carne para fazer churrasco, um quilo de carne, estava só eu, mulher, filho. a peça estava custando cento e oitenta reais, uma peça de carne assim. E daí o trabalhador que estava me atendendo, aquele que ele falou, o preço, eu brinquei com ele, eu disse, nossa, temos que votar no Lula. Ele virou para mim e disse assim, ah, o pior é que a gente não sabe quem que é o pior, não resolve os problemas da gente. Se o trabalhador sufocar do jeito que está, não consegue distinguir entre um miliciano e um estadista, a gente vai ficando meio desesperado, não é, alemão? Mas tem que fazer o que você está fazendo, ficar conscientizando. Dia a dia, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, que nem nós chamamos, mas é um trabalho que tem que ser exercido. E cabe a nós, cabe a nós, passarmos isso para a sociedade. A sociedade tem que, ele sabe, como é que pode um trabalhador eu vou, agora eu vou me reportar a você que nos ouve num final de noite, numa noite, tranquilo, em sua casa. Como é que pode achar que as coisas iriam ficar bem para um trabalhador se retira o direito de um contrato de trabalho contínuo e oferece para um trabalhador um trabalho intermitente, ou seja, sem insegurança nenhuma. O cidadão tem que ficar sentado ali, a bem da verdade é isso, esperando ser chamado, se é que ele fosse chamado, para ele exercer aquelas pequenas horas de trabalho, ou seja, o que ele poderia ficar, já ter um trabalho, exercer, se planejar com a sua família, ele não tem mais. E planejar o futuro, o futuro, ele não tem mais, 25 da população não pode mais fazê-lo. Isso é doloroso, hein? 25 da população não tem expectativa, uma perspectiva de melhora, de nada. Vive, vive, só vive, o dia a dia. Isso é triste. E nós temos que mudar esse quadro. E aí eu faço um convite, peço licença, e faço um convite para que todos nos acompanhem, nos acompanhem nessa grande luta. É uma luta. Essa é uma das grandes, é um grande desafio de nós trazermos essa sociedade para ampliar esse diálogo. Isso é fundamental. Alemão, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa reforma trabalhista, ela respingou, ela atingiu o setor privado, ela foi destinada ao setor privado, ou seja, o trabalhador seletista, mas ela respingou também no setor público, no trabalhador, não seletista, ou seja, o trabalhador com estabilidade, concursado, ela respingou ali, Alemão? Sim, indiretamente, e diretamente ela atinge o trabalhador. O trabalhador estatutário. O estatutário. Porque os governos, na maioria das vezes, isso aconteceu em São Paulo, agora o trabalhador do setor público estadual sabe do que eu estou a dizer. As reformas que foram feitas, algumas nem foram, a reforma administrativa ainda sequer foi concluída e o governo aqui de São Paulo já fez a mini-reforma administrativa, já tirou direito de todo quanto é trabalhador. Quer dizer, então, a reforma da Previdência foi a mesma coisa. Ela foi aprovada antes em São Paulo baseada na reforma da Previdência Nacional, federal. Quer dizer, na medida que tira direitos do setor privado, tira-se direitos do setor público. A ponto de também querer diminuir, da mesma forma, de enfraquecer os sindicatos. Nós estamos hoje nos deparando, olha que absurdo, Dr. Alberto, um estudo que está sendo feito no Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais dos 27 estados da federação escolha, pegue apenas um sindicato, um sindicato da categoria para discutir com ele a política, sabendo que nós temos ali mais de 15, 20 carreiras dentro daquele segmento. ele tirou da onde? Da onde que eles estão tirando isso? Da reforma trabalhista, que tolheu o trabalhador de ser representado pelo sindicato. Alguém aqui, em sã consciência, acha que um trabalhador simples, sem recurso, sem dinheiro para levar um advogado numa negociação de acordo, de pôr fim a seu trabalho, ele vai ter minimamente uma chance junto ao patronal? Não. Nenhuma. E a reforma trabalhista tirou esse direito. O trabalhador da iniciativa privada não mais pode ser representado pelo seu sindicato no acordo individual. Mas a negociação individual e direta. daí nós temos aquele número que 50% dos que compareceram perante o patronal teve os acordos gerados abaixo da inflação. Olha, tudo que se diz abaixo da inflação quer dizer que não acompanhou sequer a correção da moeda. Sequer a correção da moeda. Quem dera ele ter conseguido receber algum direito se ele não conseguiu sequer a correção da moeda. Então isso também atinge sim o setor público diretamente. Diretamente. Porque eles se veem os governos que aí estão quase que na sua maioria se veem no mesmo direito do governo federal de tripudiar em cima e joga a sociedade como se o problema ou a solução fosse o trabalhador. Porque eles vão passar essa reforma vão tirar sem direitos nada pouca coisa sem direitos conquistado há 50 70 décadas sete décadas sete décadas retirou em média sem direitos. Muita coisa. É muita coisa. Uma tacada só. É. É muita coisa. É absurdo. Tentando justificar como? Olha, vai melhorar o emprego vai melhorar vai estabilizar a economia vai melhorar tudo nós vamos normalizar tudo estrangeiro vai investir as contas públicas virar investimento estrangeiro privado tudo o governo vai ter interesse em investir aqui no Brasil então deu tudo errado isso, ele sabia que não ia dar certo porque é aí que entra aquela história que nós estávamos há pouco a dizer porque se tratam de pessoas que não são leigas são pessoas estudiosas pessoas embora diz que o ministro da nossa economia nunca trabalhou na vida então ele não sabe o que é trabalhar não sabe o que é trabalhar então pra ele fazer uma mudança apoiar uma mudança desse porte contra o trabalhador ele não sabe o porquê nem sabe isso não dói nele é como tomar um copo d'água ele nunca trabalhou na vida tá certo agora o alemão eu vejo os servidores públicos do estado de São Paulo reclamar muito da reforma das normas previdenciárias aprovadas pelo Dória e portanto o servidor público em geral e também os servidores do poder judiciário que você representa e por quem você tanto luta de fato o Dória prejudicou a previdência dos servidores no estado de São Paulo e o que é que as pessoas mais reclamam já bem ele e ele tirou e continua tirando daquele que menos ganha daquele trabalhador daquela pensionista ele teve a capacidade ele teve a capacidade a lei complementar que complementou que regulamentou a reforma da previdência aqui no estado de São Paulo deixou é aí que eu falo também se me permite que o governo não tem culpa sozinho não nós temos que dar uma olhada dar uma melhorada para esse parlamento porque tudo passa por ele tudo passa por ele e faltou falta aquele diálogo com a população chamar a população para comparecer nas discussões porque é sempre óbvio que os partidos que lutam pela classe trabalhadora são a minoria é faz parte da história é a minoria em raras vezes raras exceções que nós tivemos a felicidade de ter partidos mais e na sua maioria aqui em São Paulo foi mais de 22 anos que nós temos partidos neoliberais que estão no comando quer dizer ou nós mudamos essa situação ou nós vamos continuar passando pelo que está passando o trabalhador o que ele teve a capacidade de fazer o trabalhador acometido olha o trabalhador acometido por doença grave doença grave quando eu falo doença grave o cara está quase morrendo ou a doença que ele é potador pode levar a morte pode levar a morte e ele está impedido de exercer qualquer outra atividade então ele se aposenta ele tem que ficar em casa porque a saúde dele não lhe permite ele teve a capacidade de caçar caçar o que esse trabalhador tinha de melhor que era a isenção da contribuição previdenciária o trabalhador acometido por doença grave ele tinha a isenção da contribuição previdenciária quer dizer não precisava recolher a contribuição é ficava pra ele portanto sim aquilo ali é o que garantia a mesa dele é o armazém do fim do mês tá o Dória não sei se posso falar o governo que está em São Paulo tirou tirou esse direito não bastasse olha lá não bastasse a retirada desse direito ele foi além o trabalhador que recebia acima do teto geral da previdência que estava ano passado em 6.125 reais passava a contribuir a partir desse valor o que ele fez ele rebaixou então ele toma por base o cálculo da salário mínimo então ou seja o trabalhador que não tem nada a ver com a iniciativa privada o valor de contribuição dele é calculado através a partir de um salário mínimo quer dizer ele tinha um espaço de um salário mínimo a 6.000 que ele tinha aí uma isenção e agora ele passa a recolher e já deu um projeto em andamento isso já está em vigor já está em vigor desde 2020 baixou de 6 para 1 para 1 desde 2020 o trabalhador que ganhava ali ele está pagando 400 500 reais por mês do dia para a noite e aquele acometido por doença começou a pagar então é mais os 450 e 500 e mais o que ele tinha do desconto quer dizer é um absurdo o que esse governo que está aí então aí eu me permito isso são algumas coisas então fala-se muito em confisco e fala-se muito o que nós podemos fazer para modificar esse quadro eu falo a única forma é modificar quem aí está porque da continuidade quem aí está nós vamos continuar dessa forma quer dizer e se houver aí eu não sei se eu posso até me antecipar a falar isso doutor Alberto se eu falar na hora você me corta o espaço aqui é livre e é seu você me corta se nós tivermos a possibilidade e vamos trabalhar para isso de nós termos a revogação do que está ruim nós queremos revogar o que não está dando certo olha nós queremos revogar nós queremos revogar o que retirou direito de trabalhador então dando certo que tem que dar certo a sociedade está pronta para essa discussão porque isso aí não está dando certo para a sociedade por isso que ela vai vir junto a sociedade vai vir junto não se trata de setor público é ruim para todo mundo não está ruim para todo mundo a reforma trabalhista foi ruim para todo mundo então em acontecendo a revogação da reforma trabalhista apenas para devolver o direito do trabalhador nós estamos falando em devolver direito do trabalhador isso com certeza tem condição de refletir nos estados se nós tivermos governos prontos para discutir o mesmo tema entendeu aí sim então quando as pessoas nos perguntam na qualidade de liderança que nós exercemos olha o que nós podemos fazer a gente tem condição de rever isso eu sou muito rápido se nós mudarmos quem é lá está se não mudarmos quem está aí no governo não tem condição de rever tá então tem que haver mudança tem que haver mudança é tirar esse pessoal que aí está que não está dando certo que só está para prejudicar direito do trabalhador porque eles não mostram nenhum trabalho não mostram nenhum serviço eles estão eles se aproveitaram da pandemia esses governos se aproveitaram da pandemia essa é bem da verdade eles usaram a pandemia tá para tirar direitos do trabalhador deixar de repassar e de cumprir direitos como a data base dos trabalhadores suspendeu a contagem de tempo de dois anos o trabalhador continuou trabalhando e esse tempo não contou como se não existisse quer dizer como é que nós podemos aceitar essa situação então o que nós temos é que efetivamente tirar esse pessoal que está aí e colocar um governador um presidente que esteja disposto a discutir direitos da classe trabalhadora não é discutir como retirar direitos é discutir direitos da classe trabalhadora quer dizer você está querendo dizer que o voto agora na próxima eleição vai ser mesmo uma arma para a classe trabalhadora ou ela se mata ou ela acaba com o inimigo eu digo que nós só temos essa a oportunidade é essa se nós deixarmos é que não é história do cavalo se o cavalo passar se eu não montar o cavalo branco você perdeu a oportunidade é essa para a classe trabalhadora da forma como está posta as políticas essas retiradas de direitos se nós não modificarmos o voto do trabalhador se nós não tirarmos quem está aí no poder a vida do trabalhador não melhora não vai piorar vai piorar porque daqui quantos anos vai esperar mais quantos anos sei agora alemão pelo que você está falando do Dória em termos de economia em termos de direitos da classe trabalhadora de compromisso com a classe trabalhadora não tem diferença nenhuma do Temer do Bolsonaro tudo farinha do mesmo saco tudo igual é a fotocópia não muda não muda eu nunca vi as pessoas terem tanta raiva da classe trabalhadora igual esse pessoal que aí está é no âmbito nacional e aqui em São Paulo no âmbito estadual não gostam de trabalhador não gostam trabalhador é problema é problema olha só que eles tem que entender que é o trabalhador que toca é o agente público que presta o serviço fundamental à sociedade porque ele quer o que Doutor Alberto é lógico o que eles querem eles querem pagar mal o trabalhador para o trabalhador se ver fora de qualquer incentivo para cair a qualidade do serviço prestado à população para depois ele terceirizar é o que eles mais adoram é terceirização é isso mesmo só falo em terceirização aconteceu na onde aconteceu com o DR deixou as estradas e petição de miséria você lembra ia para São Paulo pista simples só tinha buraco não sabia para que lado ia isso o estado de São Paulo você imagina Goiás aí privatizou encheu de pedágio aí encheu de pedágio aí o que a população vai falar mas pelo menos não tem buraco mas era para não ter buraco na época do DR porque nós pagamos o IPVA nós pagamos já para não ter buraco aconteceu o que na saúde hoje a maioria dos hospitais são privados aconteceu na educação e agora eles estão procurando outros setores na própria previdência previdência quer dizer ou seja eles efetivamente primeiros eles sucateiam o serviço público para depois a população até achar que ele está certo e duro que eles terceirizam eles vendem o que é nosso para pessoas que não pagam que ainda pegam dinheiro no BRDS eu nunca vi primeiro o governo vai lá olha na estrada ele vai lá ele desapropria o fazendeiro para passar a estrada ele constrói ponte ele faz tudo a hora que está tudo pago tudo certinho ele vai e vende para iniciativa privada só que a iniciativa privada não vão achar que vai pegar o dinheiro deles não aí vai lá no BRDS e pega a pagar sei lá como gente que história é uma loucura uma loucura não sei o que você acha disso deixa eu te fazer uma pergunta o que você pensa de terceirização do setor do serviço público da prestação do serviço público você acha que dá certo Antônio Alberto eu vou inverter você me desculpe eu vou furar a pauta aqui e vou fazer uma pergunta para o meu entrevistador não eu concordo com você a terceirização a privatização eles ocorrem justamente depois do sucateamento do serviço público e isto é também uma decorrência das pautas neoliberais da convicção ideológica do neoliberalismo do que? de enxugamento do Estado que o Estado não pode estar em determinadas funções agora se o Estado não puder estar na educação na saúde na questão do saneamento básico na produção de energia se ele não puder estar nessas áreas fundamentais e estratégicas então não sei onde é que o Estado vai estar agora a ideologia neoliberal prega o Estado mínimo e portanto o enxugamento e o desaparecimento do Estado e por e de novo é importante lembrar isto é uma ideologia as pessoas acreditam nela mas também é uma ideologia que dá lucro para poucos que vão fazer vão fazer da saúde uma mercadoria vão fazer da educação uma mercadoria vão fazer do setor energético uma mercadoria vão fazer da previdência uma mercadoria vão ter lucro então não é só uma convicção ideológica nós achamos que o Estado mínimo é melhor não é isso esse Estado mínimo que implica privatização terceirização ele dá lucro para poucos e é isso que a população precisa entender o alemão você sabe que o nosso papo está tão bom aqui que nós já estamos nos aproximando do final olha que pena é uma pena eu queria então que você alemão fizesse aí as suas considerações conclusivas como você achar melhor levantasse alguma coisa que eventualmente nós eu não levantei não perguntei fique à vontade se você me permite o doutor Alberto nós acabamos falando nós acabamos fugindo do tema principal eu acho que acabamos fugindo que foi tão importante o nosso bate-papo aqui acabamos até fugindo do tema principal que é no caso a revogação da reforma trabalhista então o que eu gostaria de deixar aqui registrado passar para a sociedade é da importância de nós acompanharmos essa discussão é de nós acompanharmos agora que nós vamos ter aí a disputa eleitoral e esse tema vai ser muito explorado você sabe disso já está sendo explorado por pré-candidatos mas é por óbvio que nós temos que entender não apenas aceitar não apenas quem vai falar sobre o assunto é quem já fez sobre o assunto quem já entende e que vai cumprir o assunto sabe como fazer sabe como fazer já mostrou que sabe como fazer a linha branca linha branca o pobre tinha condição de chegar lá no magazine lá na loja e comprar ali a sua máquina de lavar comprar ali o seu fogão a sua geladeira coisa que hoje infelizmente a classe trabalhadora está perdendo esse aquisitivo então fica aqui é o meu recado agradeço imensamente o convite que me foi feito reforço que é excelente essa prestação de serviço confesso confesso que é a primeira vez que vir fui convidado e até deixo aqui se convidado novamente ouvirei com o maior prazer para falar de outro tema de outros temas aí que a gente possa estar colaborando a nossa ideia é colaborar construir aí alguma coisa que melhor dê certo para a classe trabalhadora nós não podemos deixar perder isso de vista eu digo sempre que as coisas não podem estar bem apenas para nós ela tem que estar boa para nós e para os nossos vizinhos todos tem que ter a mesma igualdade a mesma oportunidade né então aí preenche aí tudo a questão tudo que nós dissemos então conclamo a todos que apoiem essa discussão que não tenham medo de discutir sobre revogação de uma lei que não está dando certo uma lei que já está clara aí nesses números que eu dei no início do programa são números é científico não saiu da minha cabeça reais são números reais do prejuízo com o enfraquecimento dos sindicatos o prejuízo que o trabalhador teve e está tendo e continuará tendo se ele não modificar esse quadro então esse quadro tem que ser modificado e somente com o partido com essas condições que está pronto que já participou que provou que deu certo que nem nós dissemos é que nós vamos chegar aí a reaver grande parte dos nossos direitos então eu conclamo a todos a participar dessa grande luta da classe trabalhadora em prol dos nossos direitos que aí com certeza nós vamos viver melhor a ideia é que nós sejamos felizes plenamente e todos todos juntos muito bem ô Leomão eu vou você falou que sempre que convidado voltará ao nosso programa nós não vamos convidá-lo você está sempre convidado e até com a liberdade de sugerir a pauta aqui pra gente dizer olha Antônio Alberto eu quero ir aí porque é preciso falar deste tema e eu farei com o maior prazer nós temos que prestar este serviço então você tem a liberdade de ajudar a construir a pauta do programa e para que você não esqueça disso eu vou te passar as suas mãos uma lembrancinha do nosso programa Direitos na Rede opa e rapaz eu eu estava aqui conversando com você com as pessoas que estão nos acompanhando mas eu estava de olho nesse mimo eu estava de olho eu estava de olho no mimo eu só não tinha certeza pelo fato que eu já me desculpei de não acompanhar ser assido acompanhante do programa do serviço coisa que me comprometo pela própria minha formação que Doravante serei um acompanhante assido desse serviço prestado e vou fazê-lo com o maior prazer estar aqui para que todos e acompanhava aqui há pouco aí que teve aí semana passada um grande amigo uma pessoa muito querida aí o Guilherme né Guilherme isso e o Guilherme ele ganhou também ganhou o Guilherme então nós podemos eu sou eu sou um pouco vizinho do Guilherme então você vai fazer tim-tim com a carreca do Guilherme podemos aí tomar um chá um chá de hortelã numa sexta-feira né e depois partir para algo mais muito obrigado agradeço de coração né e guardarei com o maior prazer que legal essa essa lembrança muito bem eu que agradeço viu alemão ora nós estivemos aqui no Direitos na Rede hoje discutindo com o Carlos Alberto Marcos o alemão da Sojuris a questão da reforma trabalhista das reformas previdenciárias e a necessidade da revogação dessas reformas que como disse o alemão várias vezes não deram certo e se não deu certo o mais inteligente é procurar outro caminho porque errar é humano agora insistir no erro aí já é burrice então ele alemão deixou bem claro que algo que não dá certo você precisa mudar algo que deu errado você precisa procurar fazer o certo e que é importante que a sociedade brasileira compreenda isso e se envolva nesse debate mas não só no debate também na luta pela revogação desses retrocessos outra coisa que o alemão disse e que me chamou atenção alemão é que você acha importante que nós tenhamos aí agora daqui pra frente governos comprometidos com a classe trabalhadora como foi por exemplo o governo do Lula como pode voltar a ser o governo do Lula e até do Fernando Haddad em São Paulo porque o Lula sempre deixou claro trabalhador não é problema trabalhador é solução deixou claro e provou que trabalhador é solução portanto investir no trabalhador não é gasto é investimento o Lula sempre disse você tem que pôr o trabalhador no orçamento e o rico no imposto de renda porque a elite essa elite golpista que está nos governando aí hoje não vai fazer isso não vai investir no trabalhador considera o trabalhador um peso considera o trabalhador um problema considera o trabalhador um gasto e por isso fica reduzindo os direitos e a renda do trabalhador isso é importante perceber nessa discussão que nós tivemos com o alemão aqui hoje eu acho que isso ficou mais do que claro porque o alemão insistiu várias vezes nessa direção então alemão eu quero agradecer imensamente a sua presença eu quero dizer a você que nós contamos com a sua presença em outras edições do programa e que as portas estão portanto sempre abertas para você para seus júris para suas pautas obrigado e desejo que todos fiquem em paz fiquem bem muito bem eu quero agradecer também a minha equipe a produção do programa do Alfredo Carvalho a edição do Tiago Cavani assistência do jornalista Adriano Assis e agradeço especialmente a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento eu espero contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Direitos na Rede muito obrigado e até breve você sabe na hora que precisa é como PT que você pode contar que você pobreza kit mais você pode contar que ela valore e U А que ela é que ela ислã a presença Obrigado.